Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Aventuras na Leitura e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os clubes de leitura. Quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, já sabe que eu participo, faço parte de um clube de leitura aqui na minha cidade, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Então, muita gente já veio me perguntar como que eu tive a ideia de construir um clube de leitura, como que faz para criar um clube de leitura e eu quero falar um pouquinho disso aqui com vocês, tirar algumas dúvidas. Eu sempre acompanhava no Instagram, no Facebook, o clube de leitura de várias pessoas que eu seguia e eu achava aquilo muito interessante. tirar um tempinho do seu dia para discutir um livro que foi lido durante um mês inteiro e se reunir com a galera que goste da mesma coisa que você. Então, eu sempre achei isso muito interessante. Aí eu pensava, poxa, eu queria tanto participar de um clube de leitura, mas aqui onde eu moro, que eu saiba, não tem nenhum próximo, pelo menos. Então, vamos ver, vamos tentar ver se eu consigo montar um clube de leitura. Primeira questão, a gente precisa saber o que é um clube de leitura ou um clube do livro. Nada mais é do que você reunir uma galera, amigos ou pessoas que você conhece, que gostam da literatura, que gostam de literatura, para discutir determinados livros. Então, o objetivo também do clube de leitura acaba sendo você sair um pouco da sua zona de conforto e ler coisas diferentes do que você está acostumado. Então, o clube de leitura funciona assim. Um livro é escolhido e a gente tem que ler esse livro durante o período até o dia do encontro. E é nesse encontro em que a gente vai discutir sobre o que a gente leu, o que a gente mais gostou, sobre o autor, sobre a história. Normalmente, nos clubes de leitura, não tem essa de ter ou não ter spoiler. A gente tem que conversar mesmo sobre a leitura. Para a nossa opinião, quando eu decidi criar o clube de leitura aqui em Duque de Caxias, eu não quis ficar sozinha, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande você organizar tudo, convidar pessoas. Então, eu tenho um ciclo de amigos, mas se eu chamar alguém para fazer parte desse clube comigo, me ajudar a organizar, essa outra pessoa terá outro ciclo de amigos e assim por diante. Então, eu decidi chamar três amigos meus, que são octubers daqui também de Duque de Caxias. Então, eu decidi chamá-los para a gente montar e organizar direitinho o nosso clube de leitura. Então, esse é o segundo passo, você estruturar a sua ideia e ver quem quer entrar nessa com você. Então, eu chamei o Léo, o Douglas e o Alex para fazer parte da organização comigo. Tendo uma equipe formada, a gente tem que buscar o lugar, não é mesmo? Então, eu logo pensei na biblioteca municipal daqui de Duque de Caxias, que fica na Praça do Pacificador. É a biblioteca municipal governador Leonel de Moura Brizola. E eu, então, decidi falar com o diretor da biblioteca, que é o professor Antônio. É bacana porque ele sempre abraça os projetos literários. A cidade de Duque de Caxias tem projetos incríveis envolvendo a literatura, que um dia eu venho aqui e falo e conto um pouquinho para vocês sobre esses projetos maravilhosos. Então, eu contei a minha ideia para o diretor da biblioteca e ele adorou, apoiou na hora. Então, o espaço a gente já tinha. O terceiro passo, então, foi esse. Descobri, tentar encontrar um lugar para que o clube de leitura acontecesse. O quarto passo foi eu estruturar as datas e os temas de cada mês. Então, para não ficar uma coisa muito vaga, eu decidi criar os temas que a gente leria, envolvendo gêneros literários. Por exemplo, nós já lemos YA, Young Adult, nós já lemos um livro escrito por mulher, nós lemos literatura nacional contemporânea. Durante o ano inteiro, nós teremos outros gêneros literários, como terror, literatura nacional clássica e por aí vai. Então, separamos as datas e colocamos os temas em cada data. Optamos pelo primeiro ano, como a experiência, o primeiro ano do projeto é sempre a experiência, onde a gente vai aprendendo e nos anos seguintes a gente vai melhorando. Então, a gente colocou em dia de semana a tarde, porque nós quatro, os organizadores, a gente tinha tarde livre. Então, marcamos a tarde. Depois, o próximo passo foi convidar os amigos. Então, a gente começou a convidar pessoas dos nossos ciclos de amizade. Montamos um grupo no Facebook, montamos um grupo no WhatsApp e chamamos o pessoal para a gente interagir. E assim, está dando super certo. Já foi o nosso quarto encontro, agora em maio. Em junho, nós iremos ler um livro de literatura policial. Como funciona a escolha dos livros? Como eu disse, então, os temas são lançados. Então, a gente, na reunião do clube com as pessoas, no dia que a gente vai discutir o livro, a gente já fala qual é o próximo gênero literário do próximo mês e os participantes do clube já vão trazendo as sugestões. Então, a partir dessas sugestões, a gente monta uma enquete lá no nosso grupo do Facebook as pessoas que vão participar do próximo clube votarem e escolherem qual vai ser a próxima leitura. Não é preciso ter muita disciplina e organização, porque, afinal, a gente tem um compromisso de ler um livro durante o mês inteiro. É claro que tem vezes que a gente vai ficar um pouco enrolado na leitura desse livro, porque tem faculdade, tem trabalho, tem outros compromissos. É o que eu costumo falar com o pessoal, gente, mesmo que vocês não tenham lido todo o livro ou que vocês nem tenham lido o livro, vão ao encontro, porque a gente conversa sobre literatura, a gente troca ideias, a gente dá a nossa opinião. Acaba sendo muito enriquecedor. Claro que quem lê, né, fica mais fácil. E é isso, gente. Esses são alguns dos passos que eu tive que dar para conseguir criar o Clube de Leitura de Duque de Caxias. Se você tem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você também tem um Clube de Leitura na sua cidade, deixa aqui embaixo nos comentários também, para que outras pessoas possam ver e conhecer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. E me encontrem nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.